Gabriela, eu tô impressionada com a sua evolução, eu acho que assim, realmente foi um resultado muito positivo, porque de 53 para 93 é muito ponto, né, são 40 pontos aí em menos de um ano, então é realmente uma evolução incrível. Vamos falar o seguinte, agora você virou uma inspiração para todo mundo que está assistindo a gente, conta aí para o pessoal o caminho das pedras, você já falou aí das questões, de como você estudava, mas se você pudesse falar assim, não, o que mais fez a diferença foi isso, pessoal, façam isso, contem um pouquinho o caminho das pedras para a gente. Eu acho que o que mais fez a diferença foi a constância, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, não desistir, não desanimar, eu não me desanimava quando eu ia mal, assim, nas 50 questões do dia, às vezes eu não ia bem naquele dia, era um tema que não estava tão forte para mim, eu não desanimava, eu continuava, ia aos poucos, se um dia não dava para fazer tudo que tinha para mim, eu também não desanimava, o outro dia fazia. Eu acho que é não desanimar e aos poucos, está sempre aí, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, de repente fica mais fácil. Eu gastava mais ou menos umas duas horas estudando Aristo por dia, e eu tentava estudar todos os dias, todos os dias eu chegava e fazia, fazia umas questões, os flashcards, assistia alguma aula que tivesse no dia. Como eu me planejei para todos os dias estudar, ficava, às vezes, alguns dias com menos tempo, assim, sabe, para estudar, mas eu conseguia sempre fazer tudo o que eu precisava, e ainda sobrava tempo para eu conseguir fazer academia, eu conseguia todos os dias na academia, eu ia para o internato, eu fazia as coisas no internato, e quando eu sentava e estudava, eu estava ali, estudando aquilo ali, eu desligava lá de fora e ficava prestando atenção naquilo. Outra coisa que você me fez lembrar, que é um jeito que eu estudava errado, eu anotava muito, fazia muito resumo na mão, e caneta, e lápis, demorava muito para estudar. Cada aula que eu assistia, até eu terminar de anotar tudo o que eu queria da aula, perdia praticamente um dia assistindo uma aula. Aí, no começo do ano, quando vocês falavam, assim, nas lives, não precisa anotar tanto, né, para a gente ficar, assista mais as aulas, faça mais questões, que isso vai te ajudar. No começo, eu ficava pensando, será, né, eu sentia falo, aí eu imprimia os mapas mentais e ia escrevendo uma coisa ou outra, assim. Com isso, mais no final do ano, não precisava mais fazer nem anotar, só os mapas mentais, eu já ficava olhando ali o mapa mental, e ia anotar uma coisa ou outra que vocês diziam, ah, isso aqui é bem importante, aí, às vezes, eu só grifava, e isso me importou muito tempo de estudo. Eu conseguia assistir uma aula fluida, assim, não precisava ficar pausando a aula para anotar. Eu assistia a aula e ia fazer as questões. Aí, nas questões, eu estava vendo se eu estava conseguindo ou não dominar o assunto, dependendo de como eu fazia nas questões, os erros que eu cometia, eu corrigia e acessava o material de vocês de digital, né? Mas se eu percebi que aquele conteúdo estava legal, eu já ia para o próximo, já ia, eu ficava voltando e relendo várias coisas. Eu esperava virem as próximas questões mais para frente, para treinar de novo. O que eu mais gostava é as questões, eu acho que sempre tinham 50 questões que eles filtravam pelo tanto de acertos que eu tinha e como eu estava indo. Então, eu gostava muito das questões por causa disso. E eu sabia, se eu começava a repetir muito um tema naquelas questões, eu ficava, não está legal aqui esse assunto ainda, não estou entendendo muito bem ainda. Alguma coisa está ficando. Mas as videoaulas, em segundo lugar. Porque vocês conseguiam resumir muito bem o conteúdo nas aulas. Então, como eu disse anteriormente, no outro curso que eu fazia, eram muitas aulas daquele tema, que ficava, o que é importante, o que não é. E nas aulas vocês diziam bem certinho para a gente, né? Isso aqui é bem importante, presta atenção nisso. E aí eu ia me ligando e não ficava tentando ser mestre naquilo. Eu só tentava pegar a informação que vocês mandavam para a gente e resolver as questões com ela. E foi assim que eu fui conseguindo.